Fala aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, hoje aqui vamos jogar aqui em vs. gol fazer as coisas diárias Ok Enfim Ok Hum É Ok Uma corrida Tá Vamos lá Vou vir por aqui Não vai dar pra ir né Vai dar, vai dar sim Vamos ver Cara, sério, tem que melhorar esse kart Tem que, na verdade, conseguir um kart melhor né Pra subir zero Pra subir zero É É Travou É É É É É É A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei se vale a pena ir pra lá, mas acho que não, né, com o centro. Não sei se vale a pena ir pra lá, mas não sei se vale a pena ir pra lá, mas não sei se vale a pena ir pra lá. Não sei se vale a pena ir pra lá. Não sei se vale a pena ir pra lá, mas não sei se vale a pena ir pra lá. Não sei se vale a pena ir pra lá. Tá? Beleza. Beleza. Ganhamos. Beleza. É aí. Mais duas vezes eu acho. Beleza. 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 ây. Qualquer beleza. değer. Eu acho que essa era a versão que eu jogava. Eu lembro de estar jogando lá. Naqueles tempos lá. Acho que era 2015, eu acho. Não lembro. Ou 2016. Mas eu não sei. Só sei que era muito bom. Então, né? Acho que vou fazer uma nova série. É, vai ser nova. Jink, Burst, Go. A versão mais antiga ainda. Talvez eu faça uma. Só que... Talvez a versão mais antiga que tem do jogo. Mas não sei. Fez para usar aqui. Tá. Talvez desse jeito. Acho que eu vou fazer todas as versões. Enfim. Eu também lembro quando eles tiraram aquele porquinho lá. Do... Porquinho mecânico, né? Que é aquele que meio que te ajudava lá naquela cutscene lá inicial. Que é o... Sabe? Alguém sabe? Não. Tá bom. Não, deve ter alguém, né? Que sabe. É, então, né? Tipo, não tinha mais ele no jogo. O jogo mais grande era aquela versão antiga lá. Tipo, não essa aqui que tem aqui, né? Na... Na... Na Play Store, né? Que meio que tá removida a Play Store, mas... Se tu conseguir o link, né? Pra Play Store, é essa aqui. Essa versão aqui que eu tô jogando. Então, não é essa aqui. Mas não tinha ele mais. Aí, depois que moveram ele... Depois da versão que moveram ele... Acho que levou mais algumas versões. Depois foi pra essa aqui, né? Versão nova, 2.0. Enfim... Tá, é, travou. Peraí. Bom, é... Ih, é, coisa de reais concluídas. Ih, mano, acho que eu vou fazer... Aquela versão... Uma série de versão mais antiga ainda. Acho que é só pra, né? Só por nostalgia, assim, né? Porque, mano... É muito ruim melhorar essas cartas aqui agora. Conseguir, né? E avançar no jogo. E olha aqui, ó, mano. Olha aqui. Não... Tá, travou. Aqui. Olha aqui. Eu tenho que melhorar muito aqui, ó. E olha aqui o Sub-Zero. O que eu ainda tenho que melhorar aqui? Eu vou precisar desse cart aqui. A próxima corrida do Sub-Zero, O que eu vou precisar desse cart aqui? O Rock Road é, sim, a mesma coisa, né? Pois é. Tá complicado. É, também, né? É, como podem ver, eu vou precisar de todos aqui o melhor, aqui, né? E conseguir um esquema aqui não é fácil. Agora consegui aqui, né? Mas consegui bastante aqui, né? É difícil, é complicado. Bom, enfim, mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e... Fiquem até a próxima. Peça só. Lorra. Então. Ó. E aí.